Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje pela manhã a polícia apresentou um homem suspeito de cometer assaltos a drogarias aqui na capital. A polícia chegou até ele depois de ter acesso a imagens das câmeras de segurança. Alex Pereira da Silva era especialista em assaltos a drogarias. O motivo é que nesses locais a maioria dos funcionários é de mulheres. Com ele, a polícia apreendeu parte do material de alguns roubos, como celulares e até medicamentos. O suspeito era investigado havia três meses. O detalhe é que ele cometia os crimes sempre com a mesma roupa. Com a divulgação das imagens do circuito interno das drogarias, os policiais tiveram mais facilidade para identificá-lo. Era uma calça laranja, tipo daquelas utilizadas pelos garis, e uma camisa cinza e laranja também. Além do que, toda vez que ele cometia esses assaltos, ele levava um medicamento que retira cicatrizes do rosto, que nós identificamos, inclusive quando o cumprimento do mandato de busca e apreensão na residência dele. Neste vídeo, o suspeito espera a funcionária do caixa colocar o dinheiro dentro de um saco e depois vai embora com a renda. Ainda segundo as investigações, Alex tinha ajuda de comparsas para cometer os roubos. Em vários roubos, o Alex usava o irmão, Maurício, e mais um indivíduo de nome Gabriel, para praticar os roubos junto com ele. O Gabriel foi preso há aproximadamente um mês, ficando solto o Maurício e ele, Alex. De lá para cá, eles estavam praticando só os dois mesmo, os roubos. Ele e os outros suspeitos são acusados de roubar mais de 26 drogarias na zona centro-sul aqui de Manaus. Agora, a polícia está à procura do irmão dele, Maurício Pereira Silva. Alex foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Ainda pela manhã, a polícia apresentou Ellen Caroline e Sidney Felipe. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Nova Vitória, Zona Leste. A dupla usava uma adolescente para ajudar a vender os entorpecentes. E utilizava uma menor, que também está sendo apreendida, para fazer essa distribuição. Também era... utilizavam até redes. Eles faziam a venda debaixo de uma mangueira. Aí era um local que tinha um encontro, grande movimentação. Aí então a gente percebeu esse tráfico de drogas. Com eles, os policiais apreenderam mais de 100 trouxinhas. Os dois acusados vão responder por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores. No dia 15 de maio vai ser realizado aqui em Manaus o Campeonato Brasileiro de Luta Livre. O Campeonato será disputado na Arena Amadeu Teixeira e, além dos atletas amazonenses, já confirmaram presença atletas de Brasília, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. No último brasileiro, participaram 1.385 atletas. E para este campeonato, a expectativa é ainda maior. Então agora, com certeza, a expectativa é bem maior. Acho que a nossa expectativa é de 1.600 atletas. E a premiação deste ano chama a atenção dos participantes. Com certeza, esse campeonato vai pegar fogo porque a premiação é uma moto para a Academia Campeã. Meus alunos não gostaram muito, pelo fato que a gente poderia ganhar essa moto fácil, mas a gente resolveu fazer desse jeito até mesmo para dar oportunidade para novas equipes. E para incentivar as academias a participar, este ano, o mestre Soutonho preparou uma novidade. A novidade é que nós resolvemos tirar a nossa academia da competição. Nossos alunos vão lutar, mas a academia não vai concorrer o título, né? Porque nós já estamos há 23 anos sem perder um campeonato aqui no Amazonas. E para dar uma chacoalhada no campeonato, a gente resolveu tirar a nossa academia da premiação. E a expectativa dos atletas é muito grande. Gil que o diga. Eu estou muito confiante, entendeu? As meninas da minha categoria, elas também têm um nível muito alto. E eu já venho campeã do Norte e Nordeste. E eu pretendo também ser bicampeã brasileira, que ano passado também ganhei. Dagoberto é amazonense e mora no México. E veio para Manaus apenas para participar da competição. A expectativa é ganhar o brasileiro e levar mais uma medalha lá para o México, lá para os meus alunos de lá. E estou muito feliz. Em agosto estou voltando e quero levar essa medalha. E olha só essa história. Depois de sofrer com problemas de depressão, Gil descobriu na luta livre uma razão para seguir em frente. Para mim foi assim, foi um incentivo para a minha vida, né? De eu estar participando. E hoje, graças a Deus, já lutei cinco campeonatos, todos os cinco eu ganhei. E só agradeço mesmo a Deus e o mestre doutor. Albano ficou quase nove anos longe do tatame. E agora está se preparando para o campeonato brasileiro. A expectativa é grande demais, né? Porque voltar para um campeonato grandioso, um brasileiro, enfrentar vários cascas grossas que tem hoje, né? Hoje eu estou com 40 anos. Mas eu vou pegar aí alunos com uma faixa etária do meu nível, mas estão treinando diariamente, né? E eu estou aí há dois meses treinando fisicamente. E aos poucos, um pouco de rola. E vamos ter vários lutadores, né? De outras cidades. Está vindo o nosso mestre, também pequeno, que hoje é o cara que está esbanjando em todo o mundo. E tem várias academias no mundo todo da luta livre, né? E vai ser uma honra ter eles aqui conosco também. Para o brasileiro deste ano, o mestre Totonho confirmou a presença do mestre Bosco Lima, que é o responsável pelo campeonato brasileiro, e de Alexandre Pequeno, o rei do Xotô Japão. E as inscrições ainda estão abertas. Ela se encerra o dia 6, né? E é feita aqui na sede da Federação, na FASURB, na rua Ramos Ferreira, ao lado do mestre Chico II, para o Zami Mestre Chico II, próximo à Braga Veículos. Confira agora os desçaques de amanhã do Jornal Amazonas, em tempo impresso direto da redação, com a repórter Bruna Amaral. Boa noite, Marcela. O Sinetran conseguiu derrubar a liminar do STJ, que impediu o reajuste do transporte coletivo para R$ 3,50. O aumento da tarifa ainda não tem data para entrar em vigor, e a Prefeitura informou que vai estudar uma forma para impedir o reajuste. Enquanto isso, mais de 30 mil pessoas ficaram prejudicadas com outra paralisação dos rodoviários ocorrida na manhã de hoje. E no último dia, para a realização do cadastro biométrico, 6 mil eleitores lotaram as dependências do Tribunal Regional Eleitoral. A população teve que aguardar atendimento do lado de fora do órgão, o que deixou muitos eleitores insatisfeitos. Essas e outras notícias você acompanha no seu Jornal em Tempo desta quinta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.